O endereço é simples, normas.leg.br. E o modo de usar também é muito simples, ao alcance de qualquer cidadão. Tudo em poucos cliques, com uma caixa de busca e uma linha do tempo desde 1889, o ano da Proclamação da República. Mas o resultado é completo. No portal Normas estarão a Constituição, o Código Civil, o Código de Processo Civil e toda a legislação federal. Isso é uma evolução. Talvez não tenha nada disso no mundo que vá trazer essa precisão no texto normativo. O portal também vai permitir, daqui a algum tempo, que os operadores, todos aqueles pesquisadores, possam localizar dentro do texto normativo qual proposição que está em tramitação e que pretende alterar, modificar determinado dispositivo. Isso não deixa de ser um desenvolvimento, um sinal de desenvolvimento da nossa democracia, um sinal de desenvolvimento de maturidade das nossas instituições. Essa disposição que o Legislativo tem tido de se fazer mais aberto, de se fazer mais transparente. E hoje nós damos mais um passo importante nesse caminho. Parlamentares, cientistas políticos, profissionais do direito, jornalistas, estudantes e qualquer pessoa que deseje consultar a legislação podem agora ver rapidamente uma lei e todas as alterações por que ela passou, tudo o que foi mudado, suprimido ou acrescentado no passar dos anos. É possível ver sanções, vetos, jurisprudências e acórdãos. As buscas podem ser feitas por ordem cronológica e hierárquica ou por filtros. Para facilitar, estão à disposição infográficos e interface com o Google. Tudo grátis.